Meu Deus, eu tava aqui na praia do nada e eu encontrei a Ladybug, fala aí Ladybug! E aí, tudo bem? Nossa Senhora, pessoal, vai deixando o like, todo mundo aí que tá assistindo o vídeo que quer ver aí o ciclo de vida do Homem-Aranha com a Ladybug. Eu quero muito like, eu quero que você se inscreva no canal e compartilha também. E comenta aí embaixo, hashtag Ladybug, se você gosta dessa super heroína, Joaninha, super incrível que tá batendo palma! Toma aí a Ladybug! Beleza, Ladybug, olha só, você sabe o que a gente vai fazer hoje? Sabendo não! Então, vai ser o ciclo de vida do beijo da Ladybug, que é você com o Homem-Aranha. Você achou o Homem-Aranha bonito? Ah, sério? Eu achei ele lindo! Então, as cores... Ele é meu crush! Nossa, que beleza! Então vai se encaixar perfeitamente, porque as cores de vocês são iguais, ó. E aí, esse que eu pensei, é rã? Azul, preto e vermelho. É igualzinho a cor do Homem-Aranha. Ele também gosta das mesmas cores que você e eu acho que vocês seriam um casal muito legal. E já que você terminou com o Cat Noir, né? É, só que eu não quero que ele fique sabendo, né? Porque senão vai dar ruim. Será? É, ex, né? Ex é meio complicado. Mas não tem problema não, Ladybug. Eu acho que as paradas vão funcionar certinho sim. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou te levar... Não, calma. Já sei, já sei, já sei. Calma aí, calma aí, calma aí. Já volto. Fica aí, Ladybug. Galera, eu tenho uma ideia muito incrível, velho. Olha, como vai ser o ciclo de vida da Ladybug e beijo do Homem-Aranha, eu vou explodir a Ladybug com a minha arma especial do espaço sideral, que é essa daqui, beleza? Daí ela vai se transformar na Ladybug bebezinha, a Ladybug menos evoluída, tá ligado? E daí, galera, eu vou atirar com essa bomba de gás aracnídeo em mim e eu vou virar o Homem-Aranha e daí... Quer dizer, o Homem-Aranha é bebê e daí a gente vai poder fazer o ciclo de vida do beijo, beleza? Então, bora começar essa aventura aqui, ó. Ladybug, da... Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Mão pro alto, novinha! Mão pro alto! Toma! Galera, a gente conseguiu transformar a Ladybug na Ladybug bebê. E aí, Ladybug, como é que você tá? Bebezinha. Ela não sabe falar direito, galera, olha. Ela quer a mamãe. Homem-Aranha bonitinho. Ih, ela tá falando que é... Homem-Aranha. Ela tá falando que é Homem-Aranha bonitinha. O que essa mulher tá olhando? Eu não tenho filho, não, maluca. Sai daqui. Tá, galera. Não, bebê, não bate na mulher, não. Espera aí, bebê. Espera aí, bebê. Galera, agora a gente vai ter que tacar o gás em mim aqui. Araquíde pra eu virar Homem-Aranha e bebê. Vai, vai, em 3, 2, 1 e... Galera, eu me transformei no Homem-Aranha e bebê agora. E a gente vai poder conhecer... Eita, preula, ela cresceu de novo? Ué, eu acho que ela virou a Ladybug grande. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você... Eu achei que você era um bebezinho. Eu... É... Eu comi o bebezinho. Comeu ele? Eu comi. Você comeu ele? Toma, mama. Mas ela pode comer o bebê. Ela vai me comer também, galera. Ela vai me matar. Melhor sair com ele. Toma. Eu vou comer o bebezinho com fome. Olha o maluco, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Cuspe ela, por favor. Cuspe ela. Aí, moça. Eu te mordei. Eu te mordei. Ô, moça. Por favor, moça. Cuspe o bebê. Moça. Eu vou tentar. Pera aí. Vou cuspe ela. Ó. O que é isso? Você cuspeu ele. Ele é bebezinho agora. Eu sou bebezinho de novo. É, toma. Bebe. Oi, bebe. Leite, por que tudo bem? Você. Oi. Não, a gente é igualzinho, né? Você é tão bonitinho. Eu tenho uma tatuagem salendo meu peito ali. E a minha coquinha também. Me aplauda. Olha, você é o Homem-Aranha? Sim, você é o Homem-Aranha? Ih, eu sou. Mas que bonito. Eu adorei. Eu sou bonitinha, né? Olha, olha. Olha a minha faltinha. Eu adorei a cor da sua giguita. E aqui tem a sua flauda. A minha faltinha. Tá limpinha. A sua parece que tá com caquinha. Eu caguei. Você acabou. Eu quero mais um pouquinho que você lembra de uma caga paquinha. Toma. Eu não gosto de beber. Toma. Não sei se não. Ô, tia. Você o quê? Oi. Galeta, bebê? Oi. Olha só. Eu queria muito evoluir, entendeu? Pra virar uma noite novo. Porque eu não gosto de ser bebê. Eu achei certo. Eu não posso dirigir um... Bora dirigir um carro. Bora dirigir um carro. Bora, bora, bora. Então, eu queria ter cabelo. Eu não tinha cabelo. Eu também queria ter um cabelinho. Muito bonito. Que carro bonito. Sim. É muito bom roubar carro. Entra aí. Pera aí. Aí. Consegui. Bipê. Até você, Bipê. Ué. Ué. Eu tô aqui. A gente fica embaixo do... A esquerda, a esquerda, a gente vai conseguir dirigir, né? Vai, vai, vai. Eu tô conseguindo dirigir bem. Cuidado. Ai. Eu tô conseguindo dirigir bem. O que importa é dirigir? Segulo. Ai. Segulo. Sentir a vida de ninguém. Sem assumir. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Senta aí, Bipê. Não, e ai. Cuidado. Ih. Meu Deus. Eu acho que eu não tô conseguindo dirigir muito direito. Eu não tô conseguindo controlar o carro. Você disse que você tá me olhando certinho. Você tá indo muito bem, eu acho. Tá indo bem? Você acha, Nenê? Eu acho. Eu tô te pressionando. Toma. Eu tô... Ah! Ui. Eu acho que o carro moleu. Eu acho que eu já virei, mocinha. Aqui é o meu sangue, aí, ó. Que droga. Que droga. Toma. Bipê, bota um beijinho na bochecha pra virar e evoluir do Herás. Ah, vamos então. Vai, tem que tentar, beijinho. 3, 2, 1, e... 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 A gente conseguiu se transformar. Conseguimos. Nossa senhora, que loucura. Caraca, agora eu sou o Homem-Aranha e você a Ladybug adulta, né? E eu espero que não tenha sido você que tenha comido o bebê. Não, não. Ladybug, é o vilão. É o nosso vilão ali. Andando de... Sábio. Vai, Ladybug, mata ele. Vai, Ladybug. Nossa senhora, é o nosso vilão. Vou só um cão na cara dele. Toma. Desculpa. Beleza. Top, Ladybug. Tirou muita onda. Agora, bora fazer as nossas coisas agora. Tipo, eu queria evoluir um pouco. Ah, de novo. Desculpa. Tá, agora... Nossa, acho que você tá fazendo de propósito, viu? Não, agora que eu sou adulto, já se dirigiu o carro. Então, sobe aí. Eita, quem foi que fez o carro tudo quebrado? Eu acho que foi o bebezinho, né? Que a gente... Nossa, tá aí, Tio. Opa, Priola. Parece que tem umas coisas que a gente não aprende desde criança. Nossa senhora. Mas, beleza. Agora que eu já tô dirigindo melhor, eu quero ir lá pro centro da cidade porque eu fiquei sabendo que lá é muito mais romântico pra gente dar mais um beijo e evoluir. Mas você quer me dar um beijo, Ladybug? Ai, eu quero. Ai, beleza. Galera, então eu acho que a gente vai conseguir evoluir pro Aranha 2099, que é a super evolução épica do Homem-Aranha. Vai ser muito legal, mas... Calma aí. Ali tem uma moto de polícia. Vai, Ladybug. Vai, Ladybug. Pega, 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 pega. Só tem uma só? Vê se tu consegue chegar atrás. Tem uma. Ah, se tem uma... Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu tentar subir ainda. A gente pode postar uma corrida, Ladybug, eu acho. Pega outra ali. Ah, não dá. Deixa eu pegar outra. Pega essa aqui, Ladybug. Pega essa aqui. Pronto, pronto. Vai, vai, vai. Botei um rastreador nela pra tu não se perder. Vambora. Vem. Boa, boa, boa. Vamo, 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 vamo. Antes que a polícia venha atrás da gente, Ladybug. Tá, agora a gente tem que postar uma corrida. Bora postar uma corrida de moto. Aqui, ó. A largada é bem aqui. É? Eita, vamos com a largada. Tá vendo, né? Então, vamo lá, Ladybug. 3, 2, 1 e vai. 2, 1 e vai. Uou. Uhul. Consegui. Então, vai, Ladybug. Uou. É trollage, é trollage. Desculpa, desculpa, minha linda pretzinha. No meu coração. Ah, desculpa. Ai. Ok, agora pode desculpa pra te dar um beijinho, então, pra gente evoluir pra próxima evolução do Homem-Aranha. Pode ser? Então vai. 3, 2, 1 e... Uou. Caraca. Eu virei o Homem-Aranha 2099. Meu, eu não transformei em nada. Nossa, sua voz é mais sinistra, né? É. Só que você é mais bravo. Ah, você vai ver a minha peça. Toma, Ladybug. Nossa, esse espinho no seu braço entrou aqui na minha cara. Uma arma leotal, uma arma leotal, tem veneno de aranha. Mas, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho